João Pessoa em Linha Direta João Pessoa em Linha Direta Olá, muito boa tarde, você que nos acompanha aqui na Rede Diário do Sertão Estamos aqui em João Pessoa, na capital de todos os paraibanos Hoje é terça-feira, hoje é dia 4 do 4, 4 de abril de 2023 Vamos trazer as informações na tarde desta terça-feira Informações na área da política Informação que vem lá da rainha da Borborema, lá de Campina Grande É que o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima Almeja fazer um empréstimo de nada mais, nada menos De 52 milhões, eu disse 52 milhões de dólares Eu falei dólares, isso mesmo E a Câmara Municipal de Campina Grande Aprovou na manhã de hoje por 16 votos a 6 Em primeiro turno, a autorização do empréstimo aí, como eu já falei De 52 milhões de dólares É para a Prefeitura de Campina Grande O segundo turno da votação ocorre no começo da tarde de hoje Ou seja, o dia de expediente lá Na Câmara Municipal de Vereadores de Campina Grande O próximo passo a ser tomado pelo prefeito de Campina Grande Para fazer esse empréstimo depende agora da apreciação por parte do Senado Federal E também da Secretaria do Tesouro Nacional Aí preste bem atenção onde esses recursos serão investidos O projeto de lei é pedindo autorização à Câmara Para o empréstimo junto ao Fundo Financeiro Para desenvolvimento da Bacia do Prata, a Fomplata Trata de um pacote de obras que inclui a revitalização do açude véio A implantação do Parque Ecológico do Poeta A requalificação completa da Feira Central A urbanização da Orla do Açude do Bodocongó A implantação de nove terminais de integração A urbanização de mais de 240 ruas Entre outras intervenções Então, resumindo, esse empréstimo Fará de Campina Grande Vamos dizer assim, exageradamente falando Uma Paris Ou seja, essa parte de infraestrutura ali O prefeito terminaria aí sua gestão Deixando Campina Grande show de bola Vamos dizer assim A questão é que a polêmica relacionada a esse empréstimo Essa já foi a segunda sessão para discutir a autorização deste empréstimo Porque na última sexta-feira, dia 31 Foi convocada a primeira sessão extraordinária Para tratar deste assunto, sobre esse tema E acabou em muita confusão Isso na última sexta-feira A oposição acionou a justiça que acatou o pedido Alegando que a sessão foi convocada 24 horas antes de ocorrer É quando deveria ter sido aí chamada 48 horas antes Conforme regimento da casa Com a chegada do oficial de justiça à Câmara No momento da sessão Os ânimos se agravaram Houve empurra, empurra e acusações de agressões Isso, repito, aconteceu na última sexta-feira O caso foi parar na delegacia Além disso, opositores questionam A transparência da solicitação feita pelo prefeito Bruno Cunha Lima A sessão foi suspensa e remarcada para ocorrer nesta terça-feira Com esquema de segurança reforçado e restrições de acesso Portanto, vereadores hoje estão trabalhando lá em Campina Grande Na aprovação desse projeto aí De 52 milhões de dólares para investimento em Campina Grande Vamos ver aí como é que vai ficar o pagamento desses 52 milhões de dólares Nas próximas gestões Enfim, isso é o que acontece hoje em Campina Grande E uma coisa nós sabemos Campina Grande vai ficar uma Paris da vida Após esses recursos serem investidos lá na Rainha da Borborema Esta é a nossa informação na tarde desta terça-feira Deixamos a você um forte abraço E amanhã nós retornaremos com mais informações Até lá, se Deus quiser